É galera, o Fluminense salvou o futebol brasileiro nessa noite de quarta-feira na Libertadores da América. Estamos chegando para analisarmos aqui então o que foi essa noite da primeira rodada, essa noite de quarta-feira para os times brasileiros. Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e vambora falar um pouquinho desses jogos, dos resultados, dos significados dessas duas derrotas de Flamengo e Palmeiras e da vitória do Fluminense fora de casa nessa primeira rodada da Libertadores. Antes de eu começar aqui a fazer uma análise, eu tenho que dizer para vocês, muita gente estava vendo lá o PodPay, eu participei do PodPay hoje, então quando eu cheguei em casa, estava no início do segundo tempo, ainda não tinha rolado a bola para o segundo tempo do jogo do Fluminense. Então o que eu fiz? Eu assisti o segundo tempo do jogo do Fluminense, vi os melhores momentos de todos os jogos, vou fazer aqui uma análise do caso do jogo do Flu, um pouquinho mais profunda, porque foi o jogo que eu mais assisti nos jogos de Flamengo e Palmeiras, uma análise mais circunstancial e depois ter visto também os melhores momentos de todos esses jogos. Está fechado? Então vambora a começar a falar então da vitória do Flu, que pelo que eu pude ver nos melhores momentos no primeiro tempo, foi o time que foi o protagonista do jogo no primeiro tempo, criou as melhores oportunidades, teve o Cano perdendo uma chance claríssima antes de tomar o primeiro gol, mas basicamente no primeiro tempo controlou o jogo até a hora que toma o gol. E aí acaba sofrendo o gol no começo ali com 18 minutos do primeiro tempo e depois demora até fazer o seu gol, mesmo que tenha tido ali uma reclamação ou outra de arbitragem, o Fluminense demorou para buscar o gol de empate e depois que buscou com o Germancano, o Fluminense ainda criou mais oportunidades. É impressionante a quantidade de chances que o Fluminense produz sob o comando do Fernando Diniz. Se olharmos só no primeiro tempo, o Fluminense deu 12 finalizações enquanto o Sporting Cristal finalizou uma vez só. E vencer fora de casa na Libertadores, cara, é sempre complicado, ainda mais numa estreia, porque o Sporting Cristal pode ser mais fraco do que o Fluminense e é mais fraco, chega com aquela expectativa de, pô, vencendo o jogo, você já tem River e Fluminense ali embaixo na tabela, você tem uma perspectiva muito positiva olhando para frente e o Fluminense acabou conquistando um resultado realmente muito importante. Comecei no segundo tempo, 14 minutos, o Germancano faz o gol. E vou falar um negocinho, o passe do Marcelo no gol do Cano foi algo assim extraordinário. Ele achou no fundo o John Arias sozinho e aí o Cano dá aquele gato, ele ameaça para um lado, vem para trás e fica livre. É o que o Fluminense faz de melhor quando tem a qualidade. O Marcelo estava até do lado invertido por conta da cobrança de escanteio, mas do que eu vi do Marcelo no jogo foi uma ótima estreia e até porque colocou o Alexander no meio campo. Então, na ausência do Martinelli, eu acho que essa é a melhor formação que o Fluminense tem. Imagino que vai ser assim, inclusive, que o Fluminense vai jogar contra o Flamengo no domingo, buscando aí uma oportunidade de ser campeão carioca, bicampeão. Mas o importante para o Fluminense era retomar um pouco do seu padrão. Acho que não jogou no seu padrão, no mais alto nível, em todo momento do jogo, porque isso é sempre muito complicado. Depois que faz o gol, uma suadeira danada, porque o Sporting Cristal adianta um pouquinho o time. O Fluminense acaba se enrolando em várias saídas de bola. Teve muitas dificuldades ali para controlar o jogo. Eu achei que depois de fazer o segundo, o Fluminense ia ficar um pouquinho mais com a bola, cozinhar a partida até fazer o terceiro. Não foi isso que aconteceu, não. O time do Sporting Cristal teve volume, não teve, assim, grandes oportunidades, mas começou a ter mais a bola, começou a ser mais perigoso, a criar a chance, parecia que ia ser aquele drama. Até o final do jogo, o Fluminense ia tomar um sufoco. Aí, de repente, o Diniz tira do banco o Gabriel Pirani para botar no lugar do Keno. Não mudou muita coisa ali. O Fluminense continua perdendo muitas bolas na saída de jogo. E depois ele coloca o Thiago Santos no lugar do Ganso e o Lelê no lugar do Keno. Naquela altura, também não dava nem para saber muito o que ia acontecer, porque o Fluminense, dois, três minutos depois das substituições, fez o terceiro com o Vitor Mendes numa testadaça. Legal falar da bola parada do Fluminense, porque foram dois gols de bola parada. O Fluminense, às vezes, queria muito com bola rolando e criou. Mas foram dois gols de bola parada nos dois levantamentos. No primeiro tempo, o gol do Keno no oportunismo tremendo e no gol do Vitor Mendes. E o segundo gol do jogo também saiu depois de uma cobrança de escanteio, que o Fluminense recupera a bola e o Marcelo acha espaço. Então, é importante esse trabalho na bola parada, ainda mais em jogos enroscados. E aí, depois que faz o terceiro, realmente ali o jogo estava morto. O Fluminense conseguiu uma grande vitória. Vai ter dois jogos em casa contra Bolívar e River para encaminhar. A gente pode colocar assim, ou clarear bastante seu caminho nessa fase de grupos da Libertadores da América. O Fluminense tem um elenco limitado. Quando você joga com o Felipe Melo na zaga, ele até perde o lance do primeiro gol. É um problema. E aí, você faz trocas durante o jogo. O Marcelo já tinha saído, mas acho que programado, não sei se necessariamente cansado para a entrada do Lima. Acho que é algo que estava bem programado. E aí, o Alexander vem para a esquerda. O Fluminense ali já não tinha o controle do jogo e continuou sem o controle. De qualquer maneira, uma resposta muito boa depois da derrota no Campeonato Carioca. E tem que se destacar. Nenhum outro time brasileiro venceu. Até agora, na quinta-feira, a gente vai ter outros brasileiros entrando em ação. E aí, a gente pode ver se Corinthians e Atlético Mineiro vão conseguir se juntar ao Fluminense como os brasileiros vitoriosos nessa primeira rodada. 3x1 fora de casa. Um grandíssimo resultado para o Fluminense começar a sua trajetória na Libertadores. Aí, a gente precisa falar do Flamengo. Porque enfrentou um Alcas, que é um time desconhecido do futebol sul-americano. Está jogando a sua primeira, Libertadores. O que a gente tem que falar aqui também. E aí, eu vou repetir, estou analisando a circunstância. Não os acontecimentos em si do jogo, porque eu só pude ver os melhores momentos. Mas o Flamengo optou por preservar seus jogadores jogando na altitude. Então, quando o Gabigol entra e o Everton Ribeiro entram, os dois como titulares. Titulares do time B do Flamengo. Acho que essa é uma das manchetes do Flamengo. Mas mesmo assim, um time que tem Santos no gol. Pabllo Rodrigo Caio e Felipe Luiz. Tem Vidal. Everton Ribeiro. Matheus França. Gabriel Barbosa. E eu nem estou falando dos outros garotos. Vitor Hugo, Wesley. E mais experientes, Marinho. Pô, é um time que poderia ir lá na altitude do Equador e vencer esse jogo. Essa que é a grande realidade. E a escolha do Vitor Pereira, para alguém que ainda está vivendo um momento de encaixe do time, eu confesso que eu não entendi. Por que não repetir a escalação do jogo contra o Fluminense? Se ele entendeu, né? Se aquele jogo contra o Fluminense tenha sido, talvez tenha sido um jogo razoável para o coletivo do Flamengo. Pô, buscando... Tudo bem, o grupo não me parece um dos mais complicados, né? Com o Iublense e o Racing. O Racing até venceu por 2x0 fora. Mas, porra, eu acho que o Vitor não parece tão... Não parece entender necessariamente qual que é o momento que ele está vivendo, cara. Porque o torcedor do Flamengo, e foi um golaço do Matheus França, né? Diga-se de passagem. Porra, o torcedor do Flamengo esperava uma vitória hoje, depois da vitória no final de semana. Talvez esperasse até o time titular. E aí ele vai colocando os titulares no jogo. No decorrer da partida. Bota o Ayrton Lucas no lugar do Marinho. Bota o Varela no lugar do Wesley. O Gerson no lugar do Arturo Vidal. Toma o gol na sequência. Aí o gol é anulado. Pra mim, bem anulado o gol. Por conta de falta lá em cima do Varela. Mas, sabe? Tiro o Pedro, bota... Melhor, tiro o Everton Ribeiro, bota o Pedro. Tiro o Matheus França, bota o Everton. E toma o gol com 40. O Gabigol já tinha perdido ali uma cabeçada também, um pouquinho antes do gol. Acho que o Santos não saiu tão bem no segundo gol do time do Equador. Do Roberto Ordóñez. Mas uma tremenda de uma surpresa. O campeão da América cair pra um caçulinha, como a gente costuma chamar. E eu acho que o mais importante, a manchete que eu tiro desse jogo, é a falta de... Porra, na moral, de entendimento do Vitor Pereira. Libertadores é muito importante. Obviamente, você pode se recuperar no grupo. E o título estadual também é importante. Ainda mais pra quem tá pressionado como ele. Só que jogar esses três jogos no espaço de uma semana, acho que não seria um terror pros jogadores do Flamengo. Tanto é que os jogadores do Fluminense vão fazer isso. Então, pode ser que resulte em uma vantagem física muito grande no domingo. E o Flamengo atropele o Fluminense fisicamente. Eu acho que não vai custar a classificação do Flamengo essa derrota. Mas dá uma rabiscada, gritos de olhé no final, sabe? É uma coisa que o Flamengo poderia ter passado sem. E pelo que eu vi, 12 lances, criou pouco, cara. O adversário criou mais. É isso que me surpreende. Repito aqui, só viu os melhores momentos. Mas o Flamengo criou poucas chances no jogo. E pro elenco que tem, que a gente fala tanto, não só do time, né? A gente fala do elenco, porra. E o elenco, ou ele não tá treinando os dois times. Sabe, eu acho que ele ainda não encontrou o time titular. Ele tem que aproveitar jogos também pra encontrar a sua equipe principal. E esse era um jogo mais um pra isso. Jogar lá nunca é difícil, nunca é fácil jogar na altitude. Não é das maiores que tem, mas muitos times acabam sofrendo. Não dá pra colocar na conta da altitude. Imagino, sim, que dê pra colocar na conta do coletivo do Flamengo. E, porra, a quantidade de porrada que ele tá tomando aí na imprensa. E de torcedores depois dessa derrota é muito grande. Poderia ter passado sem essa. E acho que o Flamengo fica numa situação que não vai ser comprometedora no grupo, no grupo, né? Digo, no grupo da Libertadores. Mas uma... Mais uma pedra, mais um peso que é colocado no trabalho do Vitor Pereira. E aí a gente fala da vitória do Bolívar pra cima do Palmeiras. Vitória por 3x1. num contexto muito diferente. Primeiro que La Paz é muito mais alto e incomoda mesmo. Eu já fui, falei já aqui no canal, eu já fui a 5 mil metros de altitude na Bolívia e é muito difícil respirar. Já caminhei 4 quilômetros a 3.400 metros no Chile e na Bolívia. E é difícil, a perna pesa. Mas eu acho que é justo que os times joguem no local de onde eles realmente são. que é o caso do Bolívar e de outros times que jogam em altitude em cidades que as pessoas vivem. Como o La Paz, o estádio estava bem cheio, inclusive. Só que eu falo que é diferente não só pelo contexto de altitude. E mais uma vez aqui, analisando os melhores momentos. E explicando esse contexto mais macro. Porra, o Palmeiras criou um monte de oportunidades, cara. Se você olhar os melhores momentos do jogo, o Palmeiras criou chances, cara. O Breno Lopes perdeu algumas, tentou de cobertura uma, tentou de cobertura outra. O Flaco Lopes, além do golaço que fez, teve outras batidas perigosas. E mesmo tendo menos posse, finalizando menos vezes, eu acho que o Palmeiras conseguiu criar perigo ao seu adversário em vários momentos. Acontece que jogar lá é muito difícil. Pela velocidade da bola. O Palmeiras também, repito aqui, repito não, reforço. Assim como o Flamengo optou por mandar o time em todo reserva. Então o Flamengo, do goleiro ao centroavante, era um time todo reserva. E no banco também era reserva. Então o Palmeiras, diferentemente do Flamengo. No banco não tinha os seus titulares, só tinha mais reservas. E um risco, como se diz, calculado. Será que a gente pode falar assim? Mas eu acho que o Palmeiras jogou, comparativamente ao Flamengo, melhor. Estou olhando aqui duas derrotas. Um grupo que tem Bolívar, Cerro Portem e Barcelona. Não é um grupo dos mais fáceis, não. E jogar no Morro é muito difícil. O que essa derrota significa para o Palmeiras pensando em final de campeonato paulista? Acho que muito pouco. Muito pouco porque o grupo era bem diferente e o Palmeiras está focado numa continuidade de trabalho. E não está precisando arrumar um time. O time que jogou lá, apesar de muito diferente, criou perigo. Eu acho que essa relação que a gente acaba fazendo de dois times brasileiros que pouparam seus titulares antes de finais, tem que ser levado em consideração. O Flamengo enfrenta um dos seus grandes rivais. Bem treinado e que ganha moral. O Palmeiras enfrenta um time de menor investimento, que está cheio de moral pela vitória, e descansado. Mas o Palmeiras também vai entrar descansado no final de semana. O impacto de uma derrota no trabalho do Abel Ferreira é muito pequeno. Nesse momento, então, o time em toda reserva é mínimo. Não é nada que afete o ambiente do Palmeiras. Então, dentro desse risco calculado que o Palmeiras optou por correr na estreia da Libertadores, é algo que não deve comprometer o futuro do time na disputa da Libertadores. Como eu também não acho que vai comprometer o Flamengo. Mas o peso da derrota do Flamengo é muito grande. O peso da derrota do Palmeiras é mínimo. Então, achei até interessante. Nas jogadas que vi, a quantidade de oportunidades também que o time do Bolívar criou. Foi um jogo de... Aparentemente um jogo bom. Um jogo de chances para os dois times. E o Palmeiras tivesse sido um pouquinho mais competente em finalizações. E aí eu vou colocar o nome do Breno Lopes aqui, porque pelo que vi, ele perdeu algumas. Poderia ter saído do jogo com um resultado até melhor. Mas uma noite de Libertadores é assim. A Libertadores, ela é embaçada. No final, eu acho que a gente vai ver para frente na competição, os times brasileiros realmente em posições de destaque nas fases finais. É o que eu acredito. Mas... Começamos mal, né? A gente pode concordar que começamos longe daquilo que, pelo menos, todo mundo imaginava. No empate do Atlético, que eu já falei. No empate do Inter, que eu falei também num vídeo anterior. Nas derrotas do Flamengo e do Palmeiras. E só o Fluminense, por enquanto, salvando aí os brasileiros nessa estreia. O que significa para frente? Pouca coisa. Pouca coisa, porque eu acho que o Fluminense ainda tem competitividade no grupo. no sentido de que vai ter que lutar. E acho que o Flamengo e o Palmeiras vão passar com razoável segurança para as próximas fases. Mas a noite foi do Germancano. De novo, o cara é impressionante. A quantidade de gols que esse cara faz. Aproveitamento. O Fluminense ainda teve alguns pênaltis para reclamar. Pelo menos dois. Um claríssimo, clamoroso, num puxão de camisa que quase rasgou a camisa do Cano. Mas foi uma noite em que o Tricolor sorriu e que deixa sempre aquele recadinho para todo mundo quando o assunto é Libertadores. Ela é enjoada. Ela não é fácil. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Se inscreva aqui no canal. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tudo nosso. Valeu.